Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como instalar o tema do Astra do WordPress na hospedagem da Weblink. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar os nossos tutoriais. Então, pra instalar o Astra no WordPress é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel de administração do WordPress que a gente instalou na nossa hospedagem e já dentro do painel do WordPress nós vamos vir no canto esquerdo, no menu lateral, e vir na opção aparência. Em seguida ele vai mostrar todos os temas que nós temos instalados no nosso WordPress e o que a gente vai vir fazer é vir aqui em cima no botão adicionar novo e clicar nele. Com isso seremos direcionados pra uma página com diversos temas disponíveis pra gente estar instalando e aqui de cara ele já mostra o Astra, porém ele pode não mostrar isso aqui, é apenas alguns populares e não são fixos, eles vão alterar. Então, caso não apareça o Astra, basta você digitar aqui em cima Astra que ele vai aparecer. Feito isso, agora vai ter... você pode clicar em cima em detalhes de visualização pra ver mais sobre o tema, ver alguns detalhes e exemplos e nós podemos clicar aqui no botão instalar. Então, agora ele vai estar instalando, então basta aguardar a instalação ser feita. E após ele fazer a instalação, agora vai aparecer a opção pra gente ativar esse tema, então basta clicar na opção ativar. Prontinho, agora ele mostra que o Astra já foi ativado e a gente pode vir aqui no botão azulzinho escrito personalizar. E aqui em personalização ele vai dar diversas opções pra gente configurar, a gente pode vir na opção global, onde tem a tipografia, que são as letras, as cores principais do nosso site, o container do site, os botões, que são as configurações de botões do próprio site. Temos a opção do construtor de cabeçalho, então aqui a gente consegue fazer diversas configurações no cabeçalho do Astra com esse construtor, adicionar widgets, menus, botão, texto, texto HTML. Temos a opção aqui de blog, que são as configurações de como vai ser exibido o blog no WordPress, do post individual, então como vai ser as informações, comentários, categorias. Temos a opção de lateral, que basicamente é aqui onde ficam os widgets. Temos a opção do construtor do rodapé, que é a mesma coisa do cabeçalho, porém é o rodapé. Temos a opção de desempenho, que aqui você pode estar carregando as fontes localmente do Google, isso vai deixar que seu site carregue mais rápido, então isso seria mais pra otimização. Embaixo tem algumas opções de site identificar, então identificação do site, que é o título, configuração de logo e tudo mais do site. Temos a opção de configurações do menu, a opção de configurações do widget, que são por exemplo aqui a barra lateral, que você pode configurar os widgets pra ficar como você deseja. A configuração da página inicial, que você pode deixar a página como está, ou colocar uma página em estática. O CSS, caso você queira fazer alguma configuração no estilo do seu site, porém pelo direto do CSS, sem que ser pelo WordPress. E essas são as configurações principais. Porém, a ideia do Astra é a gente adicionar um modelo já pronto pra editar. Então a gente vai sair, em seguida vamos voltar pra página de temas, vim no lado esquerdo na opção de opções do Astra. E em seguida vamos aqui no lado direito, onde tem a opção de Starter Templates. E nós vamos clicar na opção Instale o Plugin de Importação. Então basta aguardar. Prontinho, após fazer isso ele vai instalar o plugin, e agora ele vai perguntar como é que a gente quer fazer o nosso site. Então selecione o consultor de página. Ele tem o Gutenberg, que é o padrão do WordPress, o Elementor, o Beaver, o Builder e o Breezy. Eu, no meu caso aqui, eu costumo utilizar o Elementor. Então basta você selecionar o Elementor. E agora com isso ele vai dar diversos templates que a gente consegue estar importando gratuitamente. Tem as opções gratuitas e tem a opção Premium, que aí você precisa pagar o plugin Premium. Porém aqui tem diversas opções para diversos nichos, e você escolhe qual mais combina com o seu site. Eu, por exemplo, vou utilizar esse aqui que é o Wall Store Adventure. Então basta clicar em cima. E com isso você pode importar apenas uma página. Então, por exemplo, eu quero importar somente a Home, a página inicial. Então basta clicar em Import Home. Ou, por exemplo, clicar no About e Import About Template. Ou você pode importar o site inteiro, clicando em Import Complete Site. Então basta clicar em cima. E ele vai ter algumas opções, que seriam algumas informações que ele te pede. Então ele perguntou como é que você é no WordPress. O que está começando, Intermediário ou Expert. Eu vou começar, por exemplo, apenas iniciando. E ele perguntou para quem vai construir o site. Se é para você, para a sua empresa ou para um cliente. Eu vou botar para mim. Então basta clicar em Próximo. Aqui ele vai pedir seu nome e seu e-mail. Para você poder ter acesso a informações do plugin. Eu vou simplesmente clicar em Skip para pular. E agora ele vai estar importando as informações desse template para o nosso site. Então basta aguardar. E após concluir a importação, ele vai informar que a importação foi feita com sucesso. E agora você pode clicar simplesmente para ver o site. Então, View Site. Então basta clicar. E agora ele já vai mostrar o site conforme você importou. Então já está aqui o site. E para a gente editar, a gente simplesmente vem na opção aqui no menu lateral em Páginas. Com isso vai ter todas as páginas que ele importou. E a gente, por exemplo, pode vir na opção de Página Principal. Que é essa primeira página aqui. E clicar com Editar com Elementor. E prontinho. Agora você pode estar editando tudo conforme o Elementor permite. Então aqui é 100% editável. Por exemplo, aqui eu vou colocar meu site legal. E por exemplo... E aqui você pode estar editando tudo. Então agora você simplesmente vai utilizar o Elementor para editar a sua página conforme você desejar. Adicionar blocos, tirar blocos, trocar texto, mudar imagem. E agora com isso basta você estar fazendo as configurações do Elementor. Então é isso. Nesse tutorial eu ensinei para você como estar configurando e instalando o tema Astra no seu WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma tradição. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.